É eu! Nossa Senhora! Então, vou fazer ele, né? Fazer ele torcer pra não morrer Gente, quem tá com WhatsApp bugado 3 anos, saiu a notícia aqui Porque algumas pessoas foram premiadas, entendeu? Não é porque as pessoas não querem conversar com você não, é porque bugou mesmo E aí, pra desbugar, você vai ter que conhecer novas pessoas Que estejam com interesse em mandar mensagens pra vocês De vez em quando até some as fotos das pessoas que a gente conhece, mas... É bug do WhatsApp Pô, já aconteceu uma vez comigo, é uma história muito triste Fala aí, Roplita! Boa noite, tudo bem? O triturador? Triturador? Sim Eu já fui bloqueado, desbloqueado, uma situação muito complicada Posso divulgar minha live aqui, Carlos? Não! Primeiramente, você tem que dar boa noite, conversar com o pessoal Tá achando que aqui é o quê? O que é isso? Não, ué, você tem que... Ué, o que é isso? Vem aqui, vem... Aí, galerinha, ué! O que é isso? Que coisa feia! Eu ia pedir autorização pra depois... Não, mas não é assim, ué! Tem que interagir, tem que participar, não pode divulgar minha live Que isso? Coisa feia, que conduta tóxica é essa? Jogar, chegar, jogar umas três partidas, dar um oi pra galera Falar pra galera, olha, meu nome é Raoni Falar isso, pô! O Yoda se mudou pro New World Cara, teve um dia que o Yoda fez uma live Aí ele fechou a live, deu meia hora e ele abriu outra live De New World O pessoal falou assim, ué, já voltou e falou assim, pois é, eu não consegui ficar longe Eu não sei, bugar isso daqui, cara Essa dual lane na sola aqui tá bagunçada Se o stunts é melhor com crítico, brazer ou full dano? As três opções são boas Depende da situação Joga de arte o jungle com manequim Eu tô com alguns desafios aqui, talvez eu não consiga fazer Talvez eu não consiga Olha, não teleportou, cancelou aqui essa skill dela Ah, eu jogaria o New World se ele rodasse bem no meu PC, né? Mas não roda bem, então desisto Estou fora Fala aí, JQW, boa noite, tudo bem? Tudo bem, amiguinho Diz aí, Raoni, o que você quer divulgar? Conta pra gente Eu estou ao vivo Raoni quer divulgar a live dele, galerinha Faz a divulgação Ué, mas aí, 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 você quer divulgar errado, ó O pessoal nem tá ouvindo o que você tá falando Onde posso ver builds mesmo? Exclamação, Builds Fala, meu Deus do céu Não, mas deixa eu te explicar Aqui não é lugar de divulgação de live stream, Raoni Aqui é um lugar onde, se você é uma pessoa que está aqui Que frequenta, que participa Você pode falar sobre sua live stream Só que se você chegar aqui e falar assim Galera, minha live stream tá on, etc e tal Ninguém vai querer te ver lá, entendeu? Você tem que criar vínculos Como é que as pessoas fazem? Deixa eu te dar uma dica As pessoas que estão aqui, ó Que frequentam aqui Conforme o tempo vai passando Você vai sendo conhecido pelas pessoas Não vai? Aí o pessoal fala assim Pô, tá rolando live do Raoni Entendeu? Se você chegar e só lançar o link aqui Ninguém vai querer ir lá ver Por que eles vão lá ver? Entendeu? É assim que funciona Pô, você tem que cativar as pessoas Meu Deus do céu Raoni não tá entendendo o marketing, cara Olha lá Nem sei quem é lá O pessoal falando Nem sei quem é, ó Conta a história Conta a sua história Fala, ó Estou fazendo live na Trovo Dark Lord Drácula é novo Eu também não conheço ele Então, miguinho Mas ele não tá mostrando live Conheço a Thaís Conheço o Dragon Que colocou meu nome no bichinho dele É, mas o Dark Lord já tem um Ó, tem dias que ele tá aqui Assistindo a live Ele não é novo não É, mas tem dias que eu não venho aqui Exatamente E aí, você já quer chegar assim do nada Soltando o link? Você tem que mostrar a sua história Pra galera, pô Você tem que mostrar a sua história Você tem que mostrar a sua história Você tem que mostrar a sua história Pra galera, pô Comentem Sou o Chris Statner O Chris Statner é das antigas Ah, o Chris eu sei quem que é Você tem que mostrar a sua história Pra galera Conta a sua história pra galera Minha história? Minha história, minha história Bugou a tela, Junior? Dá F5, gente Alguém fala pra ele dá F5 Ah, o Raoni não quer divulgar a live dele não, galera Foi mal Posso divulgar meu OnlyFans? Pode Mas tem que contar o que que tá rolando lá O que que tem lá pra pessoal ver O que que não tem Quais são as qualidades, quais são os defeitos Se tiver qualidades, obviamente, tá? Se não tiver, não inventa, não Porque esse pessoal vai lá e vai chegar lá e é enganação Você é mais velho que eu, Hobbiton Que medo Eu nu Não, mas eu falei qualidades, cara Aí você tá falando, pô, você tá falando efeitos Aí ninguém vai ver Falei, Leandro Soares Boa noite, tudo bem? Aí, ó, viu? É assim que você faz, Raoni Você já está criando laços com as pessoas que estão te vendo Agora você Você divulga pra galera Quem sabe eu não comece a sortear na minha live Ó, caças de bombom É que sortear a comida embaçada Tá, eles só gostam de bombom É não, não tem o site da Nestlé que você compra e manda pra pessoa, não? Sim, mas se a pessoa passar mal, ela pode falar que eu que pus alguma coisa lá dentro Não, foi direto da fábrica Eu não gosto de bombom Quem te falou que você não gosta de bombom, mano? Eu que tô te falando que você gosta de bombom É porque você gosta de bombom, cara Ué, vai comer esse bombom sim Eu, hein? Come Oi, Danilo Tô vendo, tô vendo Build pra burstar Eu não quero Não tô usando cura Para ver que ele fica muito curado É melhor do que nada Ela se defender do que não se defender Eu sou da parte administrativa, da parte fiscal Eu gosto Boa time, tomei KS, mas tá ótimo Ele vai comer o bombom sim, cara Tô mandando ele comer, ele vai comer E vai achar gostoso ainda Bombom ele não come Mas capivara, jacaré, essas coisas ele come, né? Essas coisas ele come Eu tava quase atacando É menos estranho É, menos estranho Olha lá, o Christopher falou assim que aceita a chocolate também Você tá indo muito bem, Danilo Mas vai rolar uns sorteios lá pra frente Não de comida, né? Mas de gift cards ou pizza Vou dar uma comida aí pro pessoal Gift cards Uma amiga minha trabalhou na fábrica do Rio Na parte de administração também Do Rio? O Rio de Janeiro Não, o Rio não sou eu que faço São Paulo, Norte e Nordeste O Rio de Janeiro Eu trabalho ali em Caçapapa? Alô, 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 alô Aqui é um abraço Fábrica da Garoto, né? É da Garoto, né? Peque de Peque? É, mas a Garota é da Nestlé Não sabia que você gostava disso, não? Yep Pedólogos Ó, Thaís, pode ser que na fábrica tenha Mas aqui nos escritórios tem as máquinas de café, né? Mas você tem que comprar a cápsula Aí eu não sei como que era nas fábricas Alô, alô, é a língua que ele abraçou O que é aquilo ali atrás de ti? Tchau, que brinquedo assassino Pô, vocês viram o Dan Mancini Mandou vários brinquedos assassinos originais pros amigos dele Eu pedi um pra ele Ele falou que ele não é meu amigo Na verdade ele não falou nada, né? Ele só não quis mandar Pra quem não sabe O Dan Mancini é o diretor do brinquedo assassino, né? Inclusive a série sai esse mês Queria tanto um verdadeiro Não, não anda de verdade Não é um animatrônico Mas é um boneco É, talvez Ele é meu amigo Ele é casado com um brasileiro, você acredita? Curiosidade Informe seu cartão de crédito Não é sério Ele é casado com um cara brasileiro Ele gosta do Brasil Eu pedi pra ele Manda um pro Brasil Ele não respondeu Acho que ele não gosta do Brasil mesmo Sinal a fábrica do Rio Era a parte da minha casa É que a parte do Rio de Janeiro Eu não sei o que cuido Tá muita coisa Né, não põe? Tu vai dar uma faca Pra ele fazer churrasco Gente, eu acho que o YouTube bugou Dá F5 aí, gente Comenta comigo Alô, alô É a língua Cadê as caldas, Danilo? Na hora de jogar Você não fala, né? Ah, tô de olho A estrela é daqui da minha cidade Eu vou comprar um chug pra você Aí sim Danilo Tô aqui, né? Na hora do gameplay Você não quer conversar, né? É É Tô jogando, né? E eu, quando eu tô jogando Eu tenho que conversar, né? Aham Tá Tô vendo isso daí Tô de olho nessa desigualdade aí, Danilo É, né? Você, quando tá jogando Tem que se concentrar, né? Aham Olha o Danilo Danilo é esperto Ele tem que se concentrar Os outros não podem Ah, Danilo Tô de olho Eu tô igual a minha mãe Eu tô igual a sua mãe? Tô vendo essa desigualdade aí, ó Vem cá, mata o cara aqui Ah, droga, eu perdi o botão Acho que eu perdi Qualquer dia Posso entrar no Discord pra conversar? Pode Qualquer dia que você quiser Tá normal? Ok E aí, Killamonster Tudo bem, Killamonster? Ah, não, galerinho O Danilo Me enganou Ele me distraiu no meu gameplay E no dele Ele tá concentrado Veja só Tô chegando, Danilo Vou passar Quem? Ah, então é porque Ninguém gosta de mim mesmo Ninguém me mandou mensagem Salve Striker, a nova personagem é boa? É boa sim, cara, é boa Bug pra entrar na partida Eu não tive bugs pra entrar na partida, não Faz o desafio da Dagi com a benção do guerreiro Falei, Félix Assim que eu puder, eu faço Eu não vou conseguir fazer depois dessa daqui, né? Porque eu já tô jogando de Dagi aqui Eu tenho que fazer um outro desafio Qual que é o outro desafio que eu tenho que fazer? Ah, de boa Danilo Danilo, vamos tentar se soçar, né Danilo? Pera, até Vamos ser soçar Que a gente consegue A gente vai conseguir Derrotar vários aí Vamos tentar Ó, mensagens motivacionais do Danilo Boa, Danilo Vambora Vamos derrotar esses caras Não quero ver esses caras ganhando da gente, não Se a gente ganhar Eu deixo você dar taunt no final neles Mas só se a gente ganhar Vou deixar Vou deixar você dar risada neles no final da partida Mas só no final Sete solo Ah, entendi Entendi, Félix É porque Você falou benção Automaticamente eu entendi Machado do guerreiro, entendeu? Ô, Félix Anubizinho solo foi um roubo de vida É verdade Depois dessa daqui Teve uma parte daqueles Teve uma parte daqueles Teve uma parte daqueles Eu tava só jogando sozinha Em cerco Aí 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 Me encerco Aí Aí Te deu a parte da em cerco Não é você, não é Outra pessoa Outra pessoa Outra pessoa Me encerco Aí Eu comecei a Comecei a Aí Eu tava jogando Supercast Nós vamos ganhar Danilo Nós vamos ganhar Se você Solar esse mira Aí A gente ganha Ih, me ferrou 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 Sete aí, Danilo Ah, não Chegaram os malfeitores Os malfeitores Chegaram Ah, não Eu queria Tentar Não Eu queria Fracassar Nessa parte Não dá pra ter Fracassado Melhorou Ai Michael Fiz essa build Foi das de lâmina Oculta De manequim Devorador Transcendentes Na minha daída Com essa dor Ah, tá boa É tipo a build Que eu uso Alex Eu tô tiltado Cara Tá não Ah, droga Eu tentei Beitar e vou morrer Calma Vou não Eu já tô chegando aí Peraí Eu já tô chegando Peraí Esse destino tá forte Cara, eu errei a ult em todo mundo E aí Loki Tudo bem Loki O Jano tá indo aí Cuidado Quem não tem habilidade de se esquivar O que? Ah, eu usei sem querer Eu troquei o ativo Não tem, não tem Ela só corre com o escudo É, o escudo corre O Danilo é a era A era jungle Aqui ele tá quebrando a meta Ele é meu discípulo Vai, vai, vai Tá torcendo pro Flamengo É, vou torcer pro Flamengo Porque o Palmeiras tirou o galo, né Vou torcer pro Flamengo Ou pro Palmeiras Quem pagar mais Eu tô torcendo Consegui atacar um Tá Consegui atacar um, filhos Deixa eu ver Deixa eu ver Pegou um kill Pegou um kill Aí Aí A gente conseguiu atacar Eu salvei um pouquinho Começando a salvar o dinheiro 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 1% Eu tenho que chegar a salvar o dinheiro A uns 100% 1% Se eu conseguir chegar em 100% Aí lá Na partida Aí eu salvo Eu tenho que salvar seu dinheiro Já pensou que legal Seria o dinheiro Já pensou o que? Desculpa, eu tava solando o cara ali Hã? Tenta salvar seu dinheiro Vamos ganhar Vamos ganhar Escutou esse barulho e a meta sendo quebrada É o barulho da meta sendo quebrada Nós somos o esquadrão anti-meta, Danilo Vambora Aqui ó, vem gancar o Zeus aqui ó Vem gancar o Zeus aqui na solo Vem cá, vem cá, vem cá matar ele, vem Todo mundo te pegou Danilo Não acredito, todo mundo, veio todo mundo aqui Danilo Desculpa Desculpa Danilo, apareceu todos os malfeitores Estou perdido aqui agora Os inimigos carecas apareceram Danilo A gang do careca Desculpa, desculpa Não sabia que eles iam aparecer, juro Juro pra você Danilo Já tô chegando aí gente É, já tô chegando Aí já tenho que Me meta morrer três vezes Esse que é o problema É que eu ia tentar não Não morrer Você curtiu, Christopher? Eu sou assim mano Um dia que você vai me ver na rua Você vai tentar dar um toquinho Você vai fazer assim ó Deixa que eu toco sozinho Eu sou assim, entendeu? Bora, bora, bora Que isso Camito Mata esse mira aí Danilo Mata esse mira Danilo Pode matar ele e dá uma risadinha Mata ele e dá uma risadinha Danilo Boa, dá uma risadinha Dá uma risadinha Aê Danilo Aê Danilo Danilo deu uma risadinha Ele deu uma risadinha Ele deu uma risadinha Ele deu uma risadinha Ele deu uma risadinha É que eu demoro muito Que eu não sei Não sei Você viu que deu Você viu Danilo Você deu Você deu o tout nos meninos Danilo Eles vão ficar chateados agora Eu vou comprar Manta de meditação Para curar todo mundo Pode ser Não Danilo Você foi toxo Os caras vão ficar chateados Você deu o tout neles Quem? 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 Eu vi você rindo lá Na teamfight Eu vi Você não me mandou rir? Não Eu falei isso Eu Eu não falei nada disso Eu não falei isso Mentira Eu não falei isso não Alô Para eles ficarem desanimados Eu falei isso? Não lembro disso não Mentira Vamos lá Vamos continuar Vamos lá A gente está indo bem Vamos tentar pegar mais uns skills Para vencer a partida Ah Minha cabeça está corta Tá não Você está jogando bem Vamos embora Continua Eu não gosto de quem dá risadinha Depois que me mata Eu sou inocentável A esquerda 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 Excelente Agony A esquerda 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 Desculpa Boa Danilo Chegou muito bem Chegaram muito bem Falei Anomu Boa noite A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Mas chega o time inteiro Dos caras também Que isso Ele tava quase atacando os outros Não, mas aí veio Todo mundo do time deles Como dar uma risadinha? VL Se você é um carequinha, dá uma risadinha É que eu tô no Xbox Aí tem que ver qual comando Tem que ver qual comando dá risadinha Que eu me atrapalho todo Nesse negócio de risadinha Mas tá indo bem A gente tá jogando muito bem, continua assim Não, mentira, não treina não O Thaleson tá te ensinando coisas erradas aqui Você é homem ou não é? Tem que ser homem Homens riem, homens dão risadinha Só no final da partida Não assim, homem Vocês veem, já tá assim Homens não dá tanta risadinha Se homens tem que dar menos risada Menos? Foi? Mas quantas? Quantas mais ou menos? Qual que é o limite de risadas? Duas ou uma Duas ou uma Duas ou uma Aí tá no limite da risada Mas acima disso já não é mais Já não é mais homem Entendi Beleza Luan Joga o bem né Rafa Joga o bem de dar dica Joga o bem de dar si Então vambora Vambora Eu não quero ficar toda a minha terapalha Só pode dar gargalhadas É o que? É o que? Pera aí que eu vou nesses Zeus aí Salve Papa Niko Boa noite, tudo bem? Eu tenho certeza O que? O que? No late game Você vai estourar aquele titã ali Pera aí Deixa eu chegar lá que eu tô longe ainda Você acha que a Dagi tem uma das melhores dublagens? Ela é bem sensual Homens riem igual ao dos vilão do Street Fighter Balançando o homo Vamos lá Danilo Explode todo mundo Tem que dar uma farmadinha Danilo Tá level 16 Joga em Argo Dagi é a deusa do que? É a deusa das nove caudas É a raposa de nove caudas Ela é a... Ela é a Kurama lá do Naruto Deusa do Burst é foda né Boa Danilo Mandou o Argos na cabeça dela Deixa eu atacar Deixa eu atacar Ela é a deusa do Burst Eu não tô gostando dessa medusa roubando meus kills não Hein cara Ai meu Deus Faba meu kill aqui Ai É voltar a me grupar não O Papa Nico A gente tem que pedir grupo Como é que eu... Voltar a me grupar não Tendo empatia Tipo Não tem como Quem te matou Danilo Me avisa aí que eu vou lá resolver O Zeus Ele também me matou Não tem como eu resolver não Ele é brabo O Danilo ele é baiano Ele é da Bahia Por que é melhor o Jungle Igual o Rombates O Gank dele é muito forte Com a Ultimate O Gank da principal área Ele é nerfar Se Zeus pelo menos Não é assim Que isso Não Não pode nerfar Tadinho Sirius acho que descobriu o bug Qual que é o bug Conta aí É bom que o Rafastro já pega também Conseguimos destruir a torre A torre da esquerda ou direita Acho que é Da esquerda Da esquerda Com muito ódio a gente destruiu ela Se não assinar o Xbox Live Não dá pra jogar com os amiguinhos Ah Será Nossa Isso é muito troll Sério Danilo Eu vou pegar seu buff de velocidade aqui Pode ser Pai pode ser Vai Sou Roubei Roubei Então Pede A azulzinha Pronto Isso Vem pegar o azul Chega aqui Vem cá Vem cá Vem lá Vamo matar o bicho Espere Espere Que isso Tadson Chegou a esse ponto Tadson se humilhando aqui Galerinha Tadson se humilhando Se bem que ele falou uma vez Que depois que ele voltou da Covid Ele tava meio molenga Que isso Tadson Tadinho Tadson se humilhando Tadson precisa ser o buffado Ah mentira Que que foi Que sim Chavinho Para com isso É Zeus É Zeus Que não tá me ajudando O Zeus Não tá me ajudando O Zeus tá sendo a pedra No Zeus sapato É Zeus É Zeus Meu Zeus Me atacou Eu não consegui atacar Nem 200 Em Zeus Consegui atacar Eu queria atacar 200 Mais de 200 Que atacar mil inimigos Nesse jogo Seria ótimo Mas já fez o que Se atacar mil inimigos Já pensou que é ótimo Eu quero que você mate o Zeus Danilo Ok Passa um Serol nele É só que eu tô querendo Mas só que eu não consigo Atacar mil vezes Ele Eu tenho que atacar mil vezes Ele Pra ver se ele aprende Como assim mil vezes Ele vai morrer Pro resto da vida Mil vezes Mas mil vezes É muitas vezes Eu quero Eu quero Eu quero te ajudar Umas 250 Só Umas 250 É menos Não morrer Não morrer Não morrer Já por favor Não morrer Não morrer Não morrer Seus Que dia que chega a skin Do Zeus Super choque Poderia né Poderia Salve Chicamaro Tô jogando muito De Ares e Kepler Tô gostando Você é main support Então Chicamaro Dois suportes bons Qual build você recomenda Pro Ares Você faz build de aura Aura e redução de intervalo Pro Kepler Você também pode fazer aura e redução de intervalo Fica bom Esses itens Soberania Amuleto do coração No Ares É muito bom Você usar o Prider No Prider fica bom Nele Malha Mística no Ares É boa Anticura Você pode usar o Contágio Fica muito legal Nele Que isso Trally O Trally só quer dane O Trally quer dano Ataque o Gold Fury Ataque o Gold Fury No meu caminho Pedra do vazio Pedra do vazio No Ares É uma boa Nossa amiguinho Você vai morrer lá na Ah cara Porra Faltou um sopro Cara Faltou um soprinho Assim ó Um inimigo Atenção de intervalo Também No Ares Sim Ele zoaute Você poderia testar Depois daqueles com flecha De diamante Falei Marcos Eu tenho alguns desafios Pra fazer Talvez eu não consiga Jogar com ele hoje Mas se eu puder Eu testo sim E aquela palmada É na palmada mão É na sola Na bota É na palmada mão Bote o sorriso Na cara E mande embora Nossa Oi amiguinho Oi amiguinho Tá tudo bem com você Cara O que é que é que é que é que é o time Eu só não consigo achar o link pra você Mas se você for na lupinha do canal E digitar o nome deles Provavelmente tem Mas qualquer coisa eu jogo durante a live pra você ver também Hoje talvez eu não consiga Quem tá te imitando? Quem tá te imitando? Obrigado, meu chica O inimigo O inimigo da equipe inimiga Tá me imitando, tá vendo Tá morrendo igual você? É, inimigo tá morrendo É que falaram que o Aquiles com flecha de diamante A build fecha e mata o inimigo com 50% de vida Flecha de diamante? Ao eliminar o inimigo você recebe 7 de ouro e 20% de cadência Se eliminar uma atividade você subirá um estoque Ué, mas aqui só dá ouro a flecha de diamante Tem certeza? Tem como você imitar o Gary do Bob Esponja? Quem que é Gary do Bob Esponja? É o Caracolzinho Quem? O Caracolzinho O Gary fala? Ele não fica quieto? E aí? Tudo bem? Não, carecas não Pera aí Faltou respeito aqui Que que é isso? Não, que é isso? Agora que eu percebi O Gary aqui me chamou de caré Juliette derrubou o WhatsApp Ele faz miau Mas o Gary Ué Eu não sei imitar o Gary Mas eu sei imitar o Bob Esponja Eu vou acumular a mais força Pelo menos 120 de força mágica É melhor do que nada Então me ajuda a atacar alguma coisa Boa noite Multiverse Tudo bem? Ô Multiverse Desculpa Eu vi o Donate lá Mas não está alertando Tá tudo burrado Nossa 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 Deu mil e cacetado Se usiu Pokémon Unite Acabei passando É até interessante Mas jogar dois mobas Depois eu parei pra pensar Ou Multiverse Desculpa Não está alertando Depois eu vou dar uma olhada Nesse PicPay aí Por que que não está alertando Cara Consegui a gente ganhar A parte tá vendo Que a gente ia ganhar Tá vendo Que a gente ia ganhar Sirius Ganhamos Fomos os melhores Salvou o meu dia Com a vitória Porque eu sei que agora É só derrota Daqui pra frente Só derrota Pode notar Que vai ser só derrota Tem Vou refazer o Chora na minha Da Gi Chora 42k de dano Sinistra Cabulosa O que? É bom trabalho Você acha a Gab o melhor Suporte do Smite? Tchau Tchau Tchau